O que ele vai fazer? Ele vai do lado, sentou do lado da mulher? Tá. Aí eu ligo pra você daqui a meia hora. Olha lá, sentou do lado da mulher. Tô vindo, tô vindo. Pode falar, pode falar. Tchau, beijão. Ah, se você já foi pra orelha... A orelha é sensacional, né? Eu adoro. Aquela carninha meia mole, assim, né? É muito boa, tá? Ah, o joelhinho é muito bom. O joelho é muito... Então, sensacional. Eu vou adorar, você sabe disso. Falou do rabo? O rabo, você sabe que é o meu preferido. Que isso, bicho? Que isso? Não, não, pera um pouquinho só, menino. Ele é fo... Não, é que eu tô falando da feijoada. Minha esposa tá preparando uma feijoada. Não, mas você fala pra ela me tá ouvindo. Não, mas você tá ouvindo porque você quer, menino. Ela pensa que ele tá falando dela. Moça, o negócio é o seguinte, eu tô falando da feijoada, daquilo que eu gosto, do rabo que eu gosto. Se você gosta de rabo, pra você, você fala baixo. Então tá certo. Pera aí, pera aí. Ai, que coisa caralho. Que isso, bicho? Que isso? Então, mas agora, você tá pensando que eu gosto de qualquer coisa? Ó, eu não tô falando com o povo, eu não tô falando com o povo, eu não tô sentado. Pera aí, pera aí, pera um pouquinho só. Ah, eu não quero saber. Que isso? Ah, se você não quer saber, minha filha, eu também não... Eu tô sentada ali, você me deixa falar. Você tá pensando que eu gosto de qualquer coisa, minha filha? Que isso? Eu não tô afim de passar mal. Que isso? Aí, 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 aí. Ele é folgado, ele vai apanhar muito. Deixa eu aqui. Ela é brava. Pera aí, pera um pouquinho. O rabo é vencido, a orelha é vencida. Ele tá no telefone dizendo que tá comendo uma feijoada. E a mulher pensa que é com ele, ele provoca. Você sabe do que eu gosto? Ó lá, ó lá, ó lá. É, exatamente. Ah. Hum. Ó lá. Ai, meu Deus do céu. Lá vai ele. Eu não vejo a hora de chegar e chupar essa orelha maravilhosa, viu? É verdade. Não, e esse rabo branco? O rabo é minha preferência. Você tá falando isso comigo, é? Pera um pouquinho. Você tá falando comigo? Não, eu tô falando com a minha esposa. Ai, que exato, meu Deus do céu. Me respeita, rapaz. Não, não tem nada a ver com a senhora, não, minha filha. Você tá brincando, é? O que que é? Oxe, o que que é isso? Me respeita, pô. Ah, eu tô falando no celular. Não, eu tô falando no celular. Você fica louco, é? Ah, a praça não é pública? Você tá pensando que eu tô querendo alguma coisa com você? Tô querendo alguma coisa com a feijoada que a minha mulher tá fazendo, minha filha. É, você tá pensando que eu queria alguma coisa com você? Meu filho, isso aí dá mal de digestão, minha filha. Que isso, bicho? Se fosse depender de você, sai pra lá, mãe. Sai pra lá. O negócio é o teu, coitado do teu marido, viu, não é? É isso mesmo, coitado dele, tá bom? Ele é muito folgado, rapaz. Ele é muito folgado, se faz comigo. Olha aí, ela tem provoca. Olha, aquele joelhinho. Sabe o que que tá no ponto, assim? Na fase boa? É, em compensação, tem outros aí que já estão vencidos, né? É, mas o prazo de validade já é vencido. Não, agora o rabo, você sabe que ele é bom. O rabo é bom. Ele fica um pouco usado, né? Sabe como é que é? Ele é desgastado, né? Você tá falando isso com a gente? Não, eu tô falando, minha esposa tá falando. Olha lá, olha lá, olha lá, olha como ele é folgado. Eu tô falando pra tomar cuidado com o prazo de validade da mercadoria, entendeu? Eu vou passar mal. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não vai entrar na porrada. Não, o que é isso? Ih, ela é brava, hein? Ela é brava, hein? Aí, aí... Como é que é? Não, não. Se você tiver que falar, você vai falar da tua mãe e fala você. Tá certo? Tá certo? E eu não sou mentista, não. Sou mentista, não. Que isso, viu? Que isso? Que porrada que ele toma. A orelha, a orelha, eu vou chupar a orelha inteira. Ele disse que vai chupar a orelha dela? Aquela carne meia molinha, assim, né? Muito boa. Não, o rabo é sensacional, o rabo é maravilhoso. Aí eu vou me deliciar. Você tá falando com a gente aqui? Pera um pouquinho só, Ben. Você tá falando com a gente aqui? Não, não, dona. É que minha esposa tá fazendo uma feijoada em casa e eu tô falando pra ela do que eu gosto. com um joelhinho muito bom, não sabe a verdade? Bem temperadinho, né? Tá bom, mas vê se fala mais baixo, né? Vocês tão achando que é com vocês? Ah, a gente tá conversando aqui. Minha filha, eu sou um homem fino, um homem clássico, certo? Ah, então, então, pra você ser fino, você falar no telefone, mais baixo. Não, minha filha. Pra todo mundo ouvir. Não, eu não como qualquer coisa, não, minha filha. Não, eu tô falando com o telefone. Pera aí, moleque. Pera aí, amor. Ó, tem uma louca aqui, me bateu. Pera aí, moleque. Que isso, bicho? Que isso? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É verdade. Ele vai provocar todo mundo, ele é folgado. Agora o rabo é meu preferido, você sabe, né? É, eu adoro. Isso aí é uma coisa... Você tá falando comigo? Pera um pouquinho só, bem. Tá falando de mim? Hã? Você tá falando de mim? Não, eu tô falando com a minha esposa aqui. Que coincidência, né? E ela tá fazendo uma feijoada em casa. Eu tô falando, pera, que eu adoro um rabo. Sabe aqueles rabos bem temperados? É muito bom, né? Ele é muito folgado, hein? Eu gosto disso daí, o joelhinho também, de pôr, que é muito sensacional. Ele é muito folgado, ele é muito folgado, hein? Você tá achando que eu como qualquer coisa? Que isso? Que isso? Ó, minha filha, eu tô falando uma bela feijoada, minha filha. Não é qualquer coisa, não quer paz na minha frente, não, minha filha. Tem nada a ver com você. Você tá me referindo isso comigo? Ué, precisa falar que é com você, minha filha? Que isso, bicho? Ah, minha filha... Ih, ela encarou, hein? O cara é folgado também? Ó, você não toma providência, não, meu? Ó, vai, 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 vai.